Luz da Minha Vida, 18 de novembro de 1999 Bento diz A vós, meu Senhor e meu Deus, dedico toda a minha vida porque vejo minha segurança em vossas mãos. Por isso, Pai Santo, posso afirmar O Senhor é o perfume de minha alma e sua Santa Mãe é a doçura que me faz enxergar que há um só Deus. Jesus diz Continuas, meu filho, dando testemunho em vossa presença do meu amor. Pois a vós eu digo, filhos meus, que este fardo não é tão pesado como a maioria diz, que viver de oração e conversão, tão logo a vida passa e de nada adianta. Se a vida é tão curta, então este pensamento não sai de mim, e sim de vosso inimigo, Pois é Ele que quer roubar o vosso tempo, fazendo com isto, pensar em que a vida foi dada para de tudo se aproveitar. Como por exemplo, a mulher foi deixada para ser objeto de desejo para os homens, e o dinheiro foi feito só para os ricos. A hipocrisia nesta terra nunca cresceu tanto como agora, onde a humanidade vem se esquecendo de que, como houve um começo, também haverá um fim. E este dia está chegando. Será o fim da corrupção, o fim dos falsos evangélicos, o fim de novas seitas, o fim da ganância, o fim da miséria humana, o fim da falta de alimento para os pobres, o fim dos bandidos, o fim dos homens homossexuais e das mulheres vulgares, e por fim, o fim da serpente maldita que pôs o pecado no mundo. Então, meus filhos, vocês irão dizer que valeu a pena orar sem cessar, tomar o meu santo corpo como vosso alimento para o bem de vossas almas, e ter uma só igreja, a de Pedro, porque assim como eu sou um só, a igreja é também. Não deem ouvidos se alguém vier lhes dizer, aonde está a promessa deste Deus que até agora nada fez? Tomem cuidado, pois é hora de darem o vosso testemunho. Não joguem fora estas mensagens e nem deixem de acreditar nelas, pois sou eu mesmo que falo com este filho todos os dias, porque sou um pai que ama seus filhos, e que só quer o vosso bem, dar o direito de viver eternamente, e não só setenta ou cem anos, pois isto passa rápido. Já o que eu vou dar, depois que a terra for toda restaurada, será vida a todos que nunca mais se acabará. A minha promessa, cumprir-se-á tão logo depois do ano dois mil. Quem tiver dúvida deste, porque ainda não recebeu o selo papal, se arrependerá. Vejam o que a Virgem Maria disse ao profeta Pedro II no dia 2 de outubro de 1998. Aos pés da Santa Cruz eu vos dou a minha paz. Tenham fé, meus filhinhos queridos. A cruz que identifica a vossa segurança é a arma mais poderosa que tem, pois o Satanás não suporta quem busca o meu filho Jesus. Em oração, convictos de alcançar alguma coisa, podem crer que alcançam, pois eu sou a rainha da paz, que sempre peço, onde apareço, ponham uma cruz, para que ali o inimigo não fique. Assim também acontece com vocês, quando estão de joelhos em frente da Santa Cruz. A vossa alma se alegra, pela força que ela tem. As obras satânicas não suportam de jeito algum esta vitória de Jesus. O bicho achou consigo que o Salvador da humanidade, na hora de ser imolado, não resistiria, e pela sua tentação, fez de si mesmo o maior inimigo de Deus. Por isso, filhinhos amados, é que essas novas seitas foram aparecendo, mas sem aceitar a cruz. A cruz em suas casas, no pescoço, e muito menos, nas casas de suas orações. O próprio inimigo dá força a eles, que convictos estão certos de se salvarem. É mentira, pois quem tem medo da cruz, não quer carregar a sua, e todos têm uma para carregar. Quem não quer passar por ela, ficará fora no dia do julgamento. Este sinal, sempre tenho deixado aos meus videntes, quando me despeço deles. Jesus e Maria, Rainha da Paz.